A Fundação CECIERJ, através do consórcio CEDERJ, é uma força crescente em educação à distância no estado do Rio de Janeiro. Para além dos números e dos polos que ultrapassam suas fronteiras, o verdadeiro impacto da educação à distância é visto quando mergulhamos no universo de cada região, de cada aluno alcançado. Minha família sempre morou na zona rural, então meu pai não tem essa visão do estudo, várias filhas, então ele sempre, ele nunca me apoiou, ele achava que era desnecessário. Eu tinha o apoio de conselho dos meus pais, estar sempre estudando e não ser igual a eles, porque uma que eles não tiveram oportunidade de estar estudando, poder vir a largar a escola para trabalhar na Roça, quando eu era mais novo, com meus avós, então eles não queriam isso para a gente. Sempre fizeram muito esforço, porém não tinham condições de manter a gente na escola. Aí, na quarta série, parei de estudar, então comecei a namorar, né, e fiquei grávida, aos 14 anos tive meu primeiro filho. Eu casei, mas quando eu casei com a minha esposa, a gente não tinha nada, era água gelada e ficaria feliz. Eu trabalhava, na época, meu rendimento era 10 reais, que eu ganhava por semana. Um engenheiro da minha região lá, que ia elaborar os projetos, eu executava o projeto. Aí, teve uma época, eu cheguei para ele e perguntei a ele, em que seria necessário para fazer um projeto de ligação. Aí ele me disse, olha, para você fazer um bom projeto de ligação, tem que saber muita física e matemática. Eu trabalhei com meu pai muito na roça, com serviços da lavoura de café, mas a minha vontade de estudar era muito maior do que a minha vontade de permanecer. De repente, me vi sozinha, separada mesmo, e decidi dar um novo rumo à minha vida. Aí sim, minha vida começou a melhorar, né, por causa desse estudo, do ensino médio. Foi aonde que eu fiz o vestibular, né, aqui da faculdade CEDERJ. Estudava dia de semana, à noite, né, fazendo o EJA, e ao sábado fazia o grande vestibular social. Estava fazendo curso técnico de informação de segurança no trabalho, um ano depois que eu me formei. Eu me formei em 2008, 2009, e eu descobri um câncer em estado terminal. E foi assim que eu encontrei também no CEDERJ, porque por ficar no hospital do câncer, que eu ficava lá interna, não tinha como frequentar uma faculdade presencial. Foi aí que a minha mãe me reanimou, ela falou, não, você não vai ficar parada. Eu falei, pai, eu posso fazer, sabe por quê? Porque é assim, eu só vou lá para fazer prova, eu vou estudar em casa, e se fosse uma faculdade presencial, eu não teria tido a oportunidade de fazer. E é através da educação à distância que nós temos como dar oportunidade a centenas e centenas de alunos a conquistarem um sonho. O sonho de um curso superior. Eu não dormia aquela noite, porque eu não imaginava, eu falei, meu filho, eu chamei meu filho, falei, meu filho, eu passei, será que é meu nome mesmo? Vem ver. Eu fiz isso umas três vezes. Eu chorei muito, graças a meus pais, agradeci muito a Deus por ter passado nessa faculdade, que era o meu maior sonho. Eu sei que é através dela que eu vou melhorar minha vida financeiramente, ser alguém na vida e não conseguia poder ajudar meu sonho. Nesse primeiro dia que eu fui de moto, quando eu voltei, deu uma chuva muito forte. Lá na oficina, eu falei, gente, por favor, arranca o paralama dessa moto, senão eu não vou conseguir ir embora, porque o barro é de um jeito, eu já estava acostumada a andar no barro, mas se travasse a roda, não teria como eu prosseguir. E fui embora, cheguei em casa, só via barro, né, porque como arrancou o paralama, o barro subia, só tinha barro, não tinha a linha mais. Aí eu comecei a vir de moto, o pessoal falou, mas você é doido, cara, dá oito horas de viagem, 500, 500 quilômetros. Você pode trabalhar, você pode sair, você pode tudo, então ela é muito boa por isso, né, que você mesmo controla o seu tempo. E a cada período eu senti a evolução do meu conhecimento, da minha vida financeira. E os médicos comentam, foi a melhor decisão que você fez. Fazer uma EAD, estudar, você é uma pessoa que superou algo difícil, sim, mas que tem uma trajetória muito linda na frente pra ser cumprida. Minha formatura, ele não foi, foi só minha mãe. E foi o sonho, né, foi a realização. Foi a melhor viagem da minha vida, foi a viagem de retorno com aquela consciência que eu consegui depois de 10 anos. Eu acabei me apaixonando por isso daqui. Então, continuar como tutora, pra mim, foi uma felicidade muito grande, de poder estar contribuindo com outros alunos que passavam por aquela mesma dificuldade. Minha transição é fazer o curso do IFRI e largar a área de irrigação. Passar esse conhecimento que eu aprendi aqui e transformar o meio aonde eu vivo lá. Já transformo. O que eu quero nessa faculdade hoje, né, é eu terminar, concluir ela, passar nela, fazer um concurso, passar o curso de estudar mesmo. O meu projeto do futuro seria ser autossustentável. Ter uma crise lá no Japão, vou morrer de rico. Porque tudo que eu consigo comer, eu tô produzindo lá. A minha energia que eu tô usando, também tô produzindo. Me vejo, sim, fazendo uma pós, um mestrado, indo pra Paris, quem sabe. As histórias que esses alunos trazem pra nós, elas são inúmeras. Se a gente for parar assim pra ver a história do Sederge, a gente fica encantado. Porque eles superam até o ato de estudar. Eu acho que o ato de se estudar em Sederge, pela modalidade de EAD e com a exigência que se tem de cumprimento de prazos, de provas bem elaboradas, material didático bem elaborados, a gente percebe que até o ato de se cursar, já é um momento de superação. Os alunos que estão formados, principalmente na área de licenciatura, em concursos públicos, a maioria são aprovados e muitas vezes em primeiro lugar. Aqui é a minha segunda casa. Eu não pretendo parar, não.